Evoluindo o Sonic de zero até cem milhões de reais! Fala aí, rapaziada! Paralupa! Você está na festa? Sai, 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 que aqui é nossa festa privada! Cinco dólares pra entrar! Reais! Cinco dólares pra entrar? É ruim! Ah, eu não tenho dinheiro, eu sou pobre! Então sai daqui! Mas sai daqui! Não, 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 não! Como eu digo! Então, mas se eu tiver dinheiro, eu posso tentar evoluir pra entrar aí? Hum, sim! Ou se você for um adulto pra convidar garotas! Mas peraí, você tá muito triste, cara! O que tá te acontecendo? O que você quer convidar garotas pra festa? Porque garotas são bonitas! Eu acho homem feio! Entendeu? Entendi! Então você quer arrumar namorada? Não! É porque pra... Hã? Eu também fiz as dancinhas de tic-tac! Tic-tac! E agora dá pra ganhar tic-tac! É, tá! Gente, a gente pode ganhar dinheiro então pra fazer festa! A gente pode fazer aqui, perguntar pro meu tio que tá aqui em cima aqui, ó! Tio! Ah, teu tio vê esse gordo bebê no... Ah, ele mesmo! Ah, tio, como que a gente faz pra ganhar dinheiro, tio? Ele daqui é meu tio castelhano, vai! Você fazia um 5x7? Ah, eu já sei! É o quê? Isso não é legal, seu tio! Faz o carro! Bebe-aranha! Faz o carro! Não faz isso, bebe-aranha! Isso é coisa que é, cara! É melhor a gente ganhar dinheiro de forma honesta que no GTA! Ah, vai trabalhar no caixa do mercado pra ficar ganhando dinheiro empacotando o compra das velhas enchendo o seu saquinho pra você ganhar 1.500 reais e ficar o dia inteiro naquele lugar! Se fosse na vida real, isso seria muito melhor do que roubar, né? Mas como a gente... É verdade! O GTA é muito melhor a gente vir aqui, ó! E pegar o carro! O que ele vai fazer? Sai do carro, Lauren! Sai do carro, Lauren! Tem que ir pra nossa festa e não verá! A gente sabe ser vacho! Yes! Eu vou tomar o meu bom da C.V. Sim! E vender ele pro mercado negro! Sim, é muito gentil! Tiago Negro! O que é que ele tá usando aí atrás? Ei, o que é que esse carro faz? Ah! Ele é muito mágico! Esse é o Magic Car! Peraí, será que ele sabe pousar? Vamos ver! Vamos ver se ele cai a pé! Vamos ver se ele cai de pé! Ele tem que ir de pé! Ah! Uhul! Ele caiu de pé! Uhul! Vamos lá! Nós estamos chegando aqui em Nova Içantos! Vamos pela primeira mecânica da cidade! Como que é o nome do mecânico? A gente pode apostar uma super corrida pra ganhar dinheiro! Não, a gente pode vender ele, né, seu besta? É verdade! Vai entrar por trás? Antes de vender, vovó entra por trás! Yeah! Yeah! Mecânico! Tá, vamos esperar! Tomar um cafezinho! Amarelo! Entra aí! Vamos ver se ele tá bom! Vamos! Tem que levar pra avenida! Yeah! Me deu! Pô, cacete! Cuidado! Você já deixou amassado! Vai se não! Não! Seguro! Ah! Meu filho! Vamos vender pra alguém? Vamos vender pra alguém? Vamos! Vamos! Pode tentar vender pra algum trocha! Não! Não? Não! Ah! Eita! Caralho! Olha o que você fez! Ah! Droga! Mas como é que a gente vai vender um bar assim? Ah! Quer saber? Olha só! Pode muito mais a pena! Vamos tocar uma canção! Quem sabe alguém da moedinha? É! Eu já tenho que fazer uma evolução aqui! Ah! Eu já sei como fazer a evolução! Pega a granada do papai! Aqui! Senhoras! Você tem 10 reais, eu não posso? Eu tenho! Eu tenho! Eu tenho! Eu tenho! Eu tenho! Eu não evoluí para o Sonic do Mal X! Ah! Eu não evoluí para o Sonic X! Meu Deus! Você ficou adulto! É uma ironia, gente! Com certeza! Você virou um cara muito sensacional! Agora que você tem 18 anos, vai trabalhar o vagabundo! Eu vou ser sincero que essa não pegou o Bebê-Aranha! Deixa eu pegar essa Fiat Tour! Não vou! Eu vou vender anão para consertar a Fiat Tour! O carro do ônibus! O carro do Toretto! O carro do Toretto! O carro do Toretto! A gente tá bem, seu careca Você é um careca, você não passa de um careca, seu rapaz Vai pegar Corre, ele quer pegar Tem o carro dele Não, não, ele quer pegar Socorro, socorro, socorro Vai vender o carro dele, agora Vai vender o carro dele Vai, deixa eu entrar Vai, pode ir, pode ir Tchau, tem a minha Você entra no lugar errado Agora esse carro vai se transformar em seu dinheiro E não vai poder De novo não, bebê Você é burro Eu vou te dar mais dois centavos agora Agora eu vou precisar de dez milhões Será que você joga na rota fácil? Eu ganho Eu acho que você vai ter que ir pra Arábia Me desculpa, o que eu falei foi mal Eu te amo, minha novinha E pessoas que estão assistindo Eu falei, perdão E a Arábia? Arábia? Arábia é um país muito bom Onde tem shakes e shawarma E lá também tem que tomar cuidado Com o homem bobo Ah! Ai, 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 ai Ele tá bravo com você Ai, ai, onde será que está o Sonic? Eu tô procurando ele e não acho E eu tenho uma notícia tão boa Pra dar pra ele Dez milhões de reais na conta É muita grana Ele precisa saber disso A gente vai poder fazer todas as coisas Fazer viagens Gastar Ai, eu vou atrás dele Ah! Ai, Sonic! Eu tava te procurando por toda essa cidade Mas eu não te encontrava Onde você tava? Eu tô precisando de dinheiro Eu vou loir pra esse cara aqui Eu preciso de 10 milhões agora Olha só! Que coincidência! Eu estou com 10 milhões na conta Ah, mas você vai ter que me convencer A te dar esses 10 milhões Hum... Agora faz um piques, mulher Toma! Eu te amo, minha irmãs Eu acho que nós podemos ter um futuro juntos Eu sou tia Você jura? Você jura? Tá bom Eu vou passar todo o meu dinheiro pra você Eu vou confiar em você, tá bom? Então, ei! Ah! Ah! Aí, meu irmão Ah! O que aconteceu com você? Não! Eu não sei da grana E eu não tô nem...